Sonhei contigo Agora eu sei Era você e eu não enxerguei Como num velho ditado eu falei Só dei valor quando eu te perdi vacilei Vem me perdoar Estou perdido Oh, meu coração Quer se vingar de tudo que passou Quer maltratar e fazer sofredor Não deixa eu pensar em mais nada a não ser Nesse amor Mande um sinal Dá um alô, dá uma chance E pra amor, pois eu não tô legal Mande um sinal Se a saudade aumentar vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Dá um caos Eu sonhei contigo Agora eu sei Era você e eu não enxerguei Como num velho ditado eu falhei Só dei valor quando eu te perdi Facilei Facilei Vem me perdoar Estou perdido Meu coração Oh, meu coração Quer se vingar de tudo que passou Quer maltratar e fazer sofredor Não deixa eu pensar em mais nada a não ser Não deixa eu pensar em mais nada a não ser Nesse amor Dá um alô Dá um alô, dá uma chance pra amor Pois eu não tô legal Mande um sinal Se a saudade aumentar vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Dá um caos No balão Pode ensinar Essa é a saudade É a saudade Essa é a saudade Obrigado.